Tá ligado? É o Gabi, pega a visão, marque um no beat Que eu vou passar de fura, cê exibindo no baile, cê vai olhar A passada do menor de Nike, vou provocar Olhar, fiquiça no seu cabelo e no final Todo mundo já sabe, né? Aham, calma, respira, dá uma analisada, sem que cê gostar da passada de tralha Quem te pega e depois te larga, deve ser, por isso cê fica chonada Pra amor eu não tenho mais tempo, como eu vou ter com várias namoradas E para, e não larga, se moscar já sabe, pego Sou você, mas sou santo na rua e se sua amiguinha vim, também quero Dinheiro não se compra, postura na fala, só ser uma nada discreto Papo reto, cada missão merece seu mérito E nessa rede de indigno, pode mandar trazer o prêmio de esperto Calma, respira, dá uma analisada, sem que cê gostar da passada de tralha Quem te pega e depois te larga, deve ser, por isso cê fica chonada Pra amor eu não tenho mais tempo, como eu vou ter com várias namoradas E para, e não larga, se moscar já sabe Calma, respira, dá uma analisada, sem que cê gostar da passada de tralha Quem te pega e depois te larga, deve ser, por isso cê fica chonada Pra amor eu não tenho mais tempo, como eu vou ter com várias namoradas E para, e não larga, se moscar já sabe Hum, 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 hum Legenda Adriana Zanotto